Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de teologia e de aprender técnicas para melhorar a sua leitura, este é um canal feito para você. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, que sai sempre às quartas e aos domingos. Hoje nós temos um livro um pouco mais light, um pouco de informalidade aqui no nosso vídeo, porque eu vou mostrar para vocês todos os meus livros da editora Shed Publicações nessa Bookshelf Tour diferente que eu estou fazendo para você. Ao invés de eu mostrar lá na estante, onde fica difícil mostrar, eu trago todos os livros aqui para a mesa e mostro para você. E caso você tenha interesse em qualquer um desses livros, os links estarão lá embaixo. Comprando por esse link, você ajuda o nosso canal, inclusive, a fazer mais vídeos como esse daqui. Então, simbora para todos os livros da editora Shed Publicações. Não são muitos, mas eu tenho certeza que tem coisa muito interessante aqui. Vamos lá, então. Primeiro livro. Paulo, o apóstolo da graça, do F.F. Bruce. A sua vida, cartas e teologia. Esse é um livro bem interessante, porque eu comprei ele num sebo. Então, é um livro usado. E nós temos aqui marcações. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para aquelas pessoas que não gostam de marcar livros. Imagina comprar um livro já marcado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Está vendo? Está escrito lá em cima. Está cheio de marcações. Eu tenho um pouquinho de receio de comprar livros já marcados. Eu não gosto de comprar, porque eu gosto de marcar os meus livros. É eu que gosto de escrever nos meus livros. Entretanto, o que aconteceu? Por que eu comprei esse livro mesmo assim? Porque eu, analisando as marcações do leitor antigo, descobri que eu gostei das marcações dele. E também gostei das intervenções e das anotações que ele fez ali do lado. E como ele fez isso só nas primeiras 100 páginas, na verdade, nas primeiras 90 páginas. Então, eu fiquei tranquilo. Eu falei, não, nessas primeiras 90 páginas, eu vou ter uma experiência diferente, que é ler um livro onde eu vou poder ver o que esse leitor antigo, proprietário do livro, marcou. Então, temos aqui um livro utilizado até as 90 páginas. Depois das 90 páginas, vai ser eu mesmo que vou riscar e vou fazer as minhas anotações. Muito bem, o próximo livro é Homossexualidade, um guia de orientações aos pais para a formação da criança. Está aqui, esse é um livro muito interessante, porque nós temos aqui o Joseph Nichols e a Linda Nicholos, acho que é assim, ou Nicolosi, não sei se é inglês ou se é... Está parecendo italiano, né? Mas como eu não entendo nada de línguas, então vou ficar aqui com o Joseph e com a Linda. E esse livro aqui é um livro que vai numa pegada muito diferente daquilo que muitas vezes você encontra por aí ao falar desse assunto sobre a homossexualidade. Normalmente, quando nós vamos para a literatura cristã sobre esse assunto, nós temos apenas aquela pegada religiosa, né? O que a Bíblia diz a respeito disso, e isso é muito importante, não é que eu estou falando que não vale a pena. Na verdade, vale muito a pena você buscar conhecimento sobre o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Mas aqui, nós temos, me parece, dois cientistas falando a respeito disso. Então, não é só uma pegada religiosa, nós temos aqui uma pegada também científica a respeito desse assunto. E esse foi um dos livros que eu comprei por causa do índice. Sim, quando você aprende a fazer leitura inspecional em um livro, pegar um livro, antes de comprar, você dá uma lida, lê a introdução, lê lá atrás, lê quem foi que indicou, dá uma pesquisada sobre quem são os autores, você corre muito risco de levar livros diferentes para a sua biblioteca. E esse aqui foi um desses livros que eu fiz uma pesquisa, que eu fiz uma leitura inspecional e acabei adquirindo. E eu achei muito interessante o sumário desse livro aqui. Veja o que ele tem como capítulos aqui. O primeiro capítulo é masculinidade é uma conquista. O segundo é o menino pré-homossexual. Por que os pais devem intervir? Então, ele está falando, olha, que dá para a gente analisar a criança, dá para a gente ver a criança e ver que ele está trilhando esse caminho, ou pelo menos começando a trilhar esse caminho. E vai nos dar aqui dicas de como os pais devem intervir nessa situação. Vai falar, por exemplo, no terceiro capítulo, nascidos assim, vai discutir se realmente a homossexualidade é uma situação em que a pessoa nasce daquela forma ou é uma escolha, um desenvolvimento pós-nascimento. Depois, lá no capítulo 7, vai ter dicas também para meninas. Olha, de meninas que gostam de brincadeiras de meninos a lésbicas. Será que realmente o fato de uma criança, uma menina, gostar de brincar com brincadeiras que são mais, digamos, um pouco mais voltada para meninos, será que isso vai fazer com que essa menina se torne lésbica e tal? Eles vão dar algumas dicas aqui. Devo confessar que eu ainda não li o livro, então não sei qual é o tipo de dica que eles vão dar ou como eles vão tratar esse assunto. Mas eu fiquei bastante interessado sobre como eles colocaram, como eles fizeram esse sumário aqui, tratando de vários tipos de assuntos, principalmente nessa pegada científica. Então, está aqui, Homossexualidade, um guia de orientações aos pais para a formação da criança. Mais do que apenas falar sobre cristianismo a respeito disso, vai ter uma pegada científica. O terceiro livro é A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, do Jaroslav Pelikan, autor bem conhecido. E temos aqui o surgimento da tradição católica do ano 100 até o ano 600. O último apóstolo morreu no ano 99, que foi o apóstolo João, pelo menos pela tradição é assim que nós acreditamos. E aí temos aqui Após a Morte dos Apóstolos, de todos os apóstolos, até o ano 600. Eu tenho apenas esse daqui e eu sei que tem vários outros livros, ou seja, tem a continuação que vai daqui até a Idade Média, da Idade Média até a Reforma, a Reforma em diante. Então, é uma coleção bem completa a respeito da história da igreja, mas eu tenho apenas esse primeiro volume, porque, obviamente, depois que eu ler ele e gostar, aí eu posso comprar os demais. Os próximos dois livros é vergonha para mim. Vergonha de eu não ter lido ainda. Esses dois livros é realmente imperdoável, eu sei, é imperdoável não ter lido. Mas eu vou dar um jeito esse ano de sanar essa vergonha, ok? Porque, afinal de contas, eu estou falando de Em Busca de Deus, o John Piper, é realmente uma vergonha toda vez que eu olho esse livro na minha estante e vejo que eu ainda não li ele, até porque John Piper é autor do livro Number One da minha vida, que é Deus é o Evangelho, mas não ter lido Em Busca de Deus, que até então era a sua obra-prima, mas agora veio Providência, né? Mas até então, este livro aqui, se não me engano, era a obra-prima do John Piper, era aquilo que ele mais desejava que as pessoas lessem, infelizmente eu ainda não li. Eu vou ler, eu vou ler, calma, calma, calma. Sei que é vergonha, mas eu vou ler em algum momento desse ano, eu vou ler Em Busca de Deus. E o outro livro também do John Piper, que é uma vergonha não ter lido, é Graça Futura, também da editora Shedd, O Caminho para Prevalecer sobre as Promessas Enganosas do Pecado. Está aqui. Muito bem, esses dois livros é vergonhoso não ter lido. Eu sei, está tudo bem, mas vamos lá. Ainda nessa pegada John Piper, mas não do mesmo autor, ou seja, não é o autor John Piper, mas é um livro que fez com que John Piper dissesse que foi talvez o livro mais importante que ele já leu na vida dele. Temos aqui A Unidade da Bíblia. É este livro aqui, O Desenvolvimento do Plano de Deus para a Humanidade. Segundo John Piper, esse é o livro mais importante que ele leu em toda a sua vida. Eu até tinha pensado que, na verdade, era aquele outro livro que o Flávio estava lendo em busca da palavra, palavra alguma coisa, que ele está fazendo uma propaganda doida aí para todo mundo ler. Eu acho que ele está ganhando comissão para a venda do livro, mas ele tem falado bastante a respeito desse outro livro, Vivendo na Palavra. Lembrei, Vivendo na Palavra. Bem, eu até pensei que era aquele livro e em uma das lives até falei, se não me engano, que o John Piper, mas na verdade não era aquele livro. É este livro aqui que o John Piper disse que foi o mais importante da vida dele. A Unidade da Bíblia, o Desenvolvimento do Plano de Deus para a Humanidade, do Daniel Fuller. Está aqui, também da editora Shedd. Outro livro que eu comprei e que eu deveria ter lido assim que eu comprei, mas como todos os livros que a gente compra muitas vezes vão para a nossa estante e a gente compra outros ainda, temos aqui Sem Lugar para a Verdade. Sem Lugar para a Verdade, do David Wells. O que aconteceu com a teologia evangélica? Está aqui. Preciso ler esse livro porque tem um assunto aqui dentro que eu gosto demais, que é sobre o que está acontecendo com a pregação do verdadeiro evangelho. Por que nós estamos deixando de pregar o evangelho para pregar os benefícios do evangelho? O próximo aqui é uma coleção. São três livros que vão falar sobre os milagres de Jesus e foi escrito pelo príncipe dos pregadores. Então nós temos aqui, vamos colocar em ordem, os milagres de Jesus, volume 1. Temos aqui mensagens de fé, esperança e salvação. Depois nós temos também o volume 2, também sobre os milagres de Jesus. Aqui nós temos o príncipe dos pregadores, Spúrdion, comentando cada um dos milagres de Jesus. E temos também o volume 3, ok? É a trilogia do Spúrdion falando sobre os milagres de Jesus. Próximo livro, o comentário de Tiago. Temos aqui do Douglas Mu. Comentário de Tiago, do Douglas Mu. Eu tinha outros comentários dessa coleção. Eu tinha o de João e de Mateus. Eu tinha outros comentários, acho que o de Isaías também. Mas eu fiquei agora nessa última limpeza que eu fiz na minha estante. Eu fiquei apenas com o do Tiago, porque é um livro um pouco mais fino. Então isso já ajudou eu a ficar. Como eu não sou um teólogo, eu não estou estudando em seminário. Eu não preciso saber sobre as discussões acadêmicas, sobre quem é o autor do livro. Ou quando o livro foi escrito, se foi aquele ano ou não. Essas discussões mais acadêmicas. E esse é um comentário que entra muito nessas discussões acadêmicas. Eu me lembro de ter tentado começar a ler aquele do Carson, de João. Nossa, perdemos ali 60, 70, 100 páginas discutindo sobre a autoria do livro de João. Eu já estou convencido de que foi João mesmo. Então eu falei, não vou ficar com um livro que discute coisas que não tem nada a ver comigo. Então vai ficar bonito na estante, parecendo um grande teólogo. Olha que livros grossos e comentários magníficos que ele tem daquele livro. Mas não vai ser lido. Então eu me desfiz deles, estou trocando por outros livros, já fiz algumas trocas. Vou continuar trocando, vou fazer sorteio aqui no canal. Mas eu quis ficar com esse de Tiago, porque é um livro mais fino. E porque eu tenho um apreço bem grande pelo próprio livro de Tiago. Então ficou apenas esse aqui, desses comentários mais exergéticos acadêmicos. Outro livro, outra vergonha de não ter lido. Oh Deus. O Deus Amordaçado, de D.A. Carlson. O Cristianismo Confronta o Pluralismo. Este é um livro que, inclusive, meu pastor Leandro Peixoto já citou algumas vezes no púlpito, falando sobre ele. Mas é um livro grande. Um livro bem grande. E eu tenho muito... Estou indo muito na vibe de livros bem pequenos, a não ser aqueles calhamaços específicos que eu quero ler naquele ano. Estou escolhendo três calhamaços para ler durante o ano. O restante vai ser livros um pouco mais finos. Esse não chega a ser um calhamaço, né? É um livro apenas um pouco mais grosso. Mas merece ser lido. Muita gente fala bem desse livro. É D.A. Carlson. Então não dá para perder um livro desse. Não dá para ficar sem ler um livro desse. Mas eu estou ficando. Eu estou ficando. Outros livros da Shed Publicações, que são livros agora em formatos menores. Nós temos aqui do próprio John Piper. Irmãos, não somos profissionais. Um apelo aos pastores para ter um ministério radical. Temos aqui John Piper escrevendo para pastores. E aqui atrás está escrito o seguinte. Humilha-nos. Ó Deus, sob tuas mãos poderosas. E levanta-nos não como profissionais, mas como testemunhas e participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós, pastores, estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta. Não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Bem, para quem hoje está vivendo em uma sociedade onde os pastores, quanto mais famosos, quanto mais pessoas ouvem ou frequentam as suas conferências, mais ele acredita que aquela pessoa é ungida, vem aqui John Piper falando, meus irmãos, nós não somos profissionais. O nosso ministério não é baseado no sucesso. Inclusive, tem aquele livro do Iago muito bom, né? A Deus Habita... A Cristo Habita em Ministérios Fracassados, que é muito bom, inclusive, para alertar sobre isso. O próximo é pregação bíblica. O desenvolvimento e a entrega dos sermões expositivos. Bem, esse livro aqui, eu sei que ele tem aquele maior arte e ofício, que é um livro bem mais completo a respeito de pregação. Mas, como eu disse, eu não sou um profissional da área de teologia. Eu gosto de ler sobre teologia, mas eu não sou um profissional da área que vai poder fazer artigo científico, pesquisas para o púlpito. Eu não prego, né? E tal. Então, eu fiquei apenas com esse livro menor aqui. Acho que está de bom tamanho para eu saber sobre pregação bíblica. Não preciso mais do que isso daqui, não. O próximo, outro, do John Piper, Completando as Aflições de Cristo. Está aqui. Outro livro que eu deveria ter lido, né? O Custo de Levar o Evangelho para as Nações na Vida de William Tindley, Adoniram Jr. e John Patton. Então, vamos ter uma mini biografia aí desses três homens. E, segundo o Piper, eles são homens que completaram as aflições de Cristo. E eu sei que só de falar isso, tem gente aí repunando, né? Porque, afinal de contas, o Evangelho do Sucesso não fala nada sobre aflição. O que é isso? Cristo já levou as nossas dores, não precisa completar nada. Felizmente, existe um versículo na Bíblia que contraria tudo isso daí. Mas, vamos embora. O próximo, temos aqui mais um livro sobre Tiago. Lembra que eu tenho um apreço bem grande pelo livro do Tiago, apesar de não ser o meu livro preferido do Novo Testamento, mas eu tenho um grande apreço pelo livro do Tiago. Temos aqui uma exposição de Tiago, A Sabedoria de Deus, do Russell Shedd e do Edmilson Bezerra. Está aqui mais um livro sobre exposição de Tiago. Acredito que é até mais perto daquilo que eu preciso ler sobre Tiago, né? Próximo livro, Pescadores de Crianças, orientações práticas para falar de Jesus às crianças. E aí, nós temos aqui o livro do Spurgeon, Pescadores de Crianças. Nessa última maratona, eu sei que tinha alguém que estava lendo a respeito disso. Ok? E, por último, o meu último livro da editora Shedd Publicações é O Deus de Dawkins. Está aqui, O Deus de Dawkins, escrito pelo Alistair McGrath. Temos aqui, este livro não é uma crítica à biologia evolucionista de Dawkins. McGrath não propõe debater as concepções específicas de Dawkins sobre a teoria da evolução, mas as conclusões mais amplas que ele tira delas, particularmente as relativas à religião e à história intelectual. Este livro, então, é um confronto crítico com a cosmovisão de Dawkins e tem a intenção de perguntar se a afamada agressividade do seu ateísmo está, de fato, fundamentada nos argumentos que ele apresenta. Bem, já sabe aí a treta toda entre Alistair McGrath e Dawkins. Já fizeram diversos debates e tal. E aqui nós temos um livro onde o Alistair McGrath vai colocar a sua opinião a respeito das conclusões de Richard Dawkins a respeito do seu ateísmo. Muito bem, pessoal. Esses foram os livros que eu tenho aqui da Shedd Publicações. Coloque ali embaixo qual desses livros mais te chamou a atenção. Coloque ali nos comentários. Desses livros aqui, qual que você gostaria de ter na sua estante que você ainda não tem. E também, se você quiser deixar alguma dica ali de algum livro da Editora Shedd que eu ainda não tenho e que é essencial aqui para a minha biblioteca, deixe lá embaixo também essa dica. Afinal, vocês também dão excelentes dicas de leituras. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não saia sem deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho